Tem muitas pessoas que elas dizem o seguinte, ah, essa questão de bullying é frescura. No meu tempo não era bullying, era uma brincadeira, ou usam o termo, era uma zoeira. No meu tempo não era assim, isso aí é frescura. Entenda bem, meu amigo. Antigamente, eu vou dar um pequeno exemplo para você, antigamente não existiam redes sociais e a TV, quando ia dar as notícias, não conseguia noticiar tudo o que estava acontecendo. Pessoas que sofriam e tinham problemas com determinadas brincadeiras no passado, elas não eram percebidas ou noticiadas com tanta facilidade. Era difícil, mas acontecia. É que talvez você não ficou sabendo. Eram casos pontuais e você não ficou sabendo. Mas você insiste em dizer que é frescura. Você insiste em dizer que é perda de tempo, que é a criança que não foi ensinada do modo correto. A questão do bullying, quando ela acontece e a criança está bem estruturada. Tem criança que consegue lidar com aquilo e superar aquilo muito facilmente. Eu lembro que no meu período de escola, tudo bem que faz muito tempo, na nossa sala de aula tentaram pegar um rapaz para fazer bullying com ele. E aquilo acabou virando uma situação engraçada, porque quando tentaram fazer bullying com ele, a reação dele foi tão inteligente, tão madura, que ele desfez aquela situação toda e ele passou a ser respeitado pelo pessoal. Ele não agiu com ignorância. Mas é um caso no meio de milhões. Quando você encontra uma criança que sabe lidar com bullying, um adolescente que sabe lidar e supera aquilo facilmente, não quer dizer que, nesse caso, o bullying esteja certo? Ótimo, maravilhoso. Mas quando a criança não consegue, o bullying causa traumas. O bullying leva a criança ou o adolescente para a depressão. O bullying causa o desejo de suicídio. O bullying afeta o rendimento da criança, do adolescente, ao ponto de desejar não pisar mais na escola. O bullying consegue gerar traumas psicológicos profundos. E tem pessoas que estão... Eu vou ser muito direto. Pessoas que já são adultas, estão na idade adulta, mas na adolescência sofreram bullying por causa desse bullying, são traumatizadas até hoje. Então você que está acompanhando o programa, que diz que essa questão de bullying é frescura, que quem sofre bullying não está sendo forte psicologicamente, muito cuidado. Muito cuidado, porque você está falando de um assunto sensível que você não conhece, que você não tem ideia do que acontece e o que é de fato o bullying. Professora, conselheira, pastor Marcos, tem dois lugares, na minha opinião, isso é uma opinião minha, tem dois lugares onde o bullying está muito presente. Redes sociais e nas escolas. redes sociais e no com Mount Wisão do Sr.